Folha Regional Web TV News Além de poluir e prejudicar o meio ambiente, pode, inclusive, machucar alguém, pois cacos de vidros também fazem parte desta sujeira às margens da praia e em áreas de restinga. Integrantes da Associação de Toim de Jaguaruna, em parceria com entidades e comércio do Boneária Rui Corrente, promovem periodicamente um mutirão de limpeza. Já foram retiradas toneladas de entulhos. São 17 anos de trabalho. A galera se reúne e sai pela praia fazendo uma varredura. E não tem idade, todos contribuem. Tiago Nunes, popular jacaré, presidente da entidade, destaca a ação. Já faz bastante tempo que a gente mobiliza essa questão de limpeza de praia. Hoje a gente estava calculando faz uns 17 anos e 10 anos só com a nossa associação, que é a Toinge. Então, todo ano a gente faz duas ou três limpezas. Graças a Deus, mais uma vez, a gente está reunindo um pessoal legal, tanto da comunidade como das associações envolvidas. E os pessoais também aí na região. Então, acho que é um retorno mínimo que a gente tem em contribuição com o meio ambiente. Mais na questão da educação ambiental. Acho que as crianças já vêm sendo educadas pelos pais e eu acho que a tendência é melhorar, entendeu? A jovem Carol Canziani tem uma preocupação que todos deveriam ter. A gente cuida do que a gente ama. Sempre que tem que limpar, eu vou lá e limpo. Até quando não tem. Às vezes eu estou andando na praia, eu vejo sujeira, eu vou pegando. Sem combinar com ninguém. Eu vou simplesmente pegando e levo no lixo. O que é que tu fala para os teus colegas quando tu vê alguém jogar um lixo na praia, jogar uma garrafinha da água na praia? Ah, eu brigo, eu pego e falo que o lixo está bem ali, não precisa jogar aqui. Guarda para depois jogar fora se você está com preguiça e tem que jogar agora. Eu vi muita tampinha de garrafa, tampinha de suco, tampinha de cerveja, vodka. Todo mundo deve pensar, ah, é só uma tampinha. Minha tampinha não vai fazer diferença. Só que são mais de mil pessoas pensando assim e acaba ficando mais de mil tampinhas. E acaba, tipo, fazendo mal ao meio ambiente. Então pega essa tampinha, coloca aqui no bolso, na sacola, em qualquer lugar para jogar depois no lixo. Hugo Genovez Aguiar enfatiza a importância da consciência ambiental. Na verdade, várias coisas são reflexo do que o homem já destruiu na natureza, né? Que hoje nós temos aí de... Então é bom preservar o que a gente ainda tem e conscientizar desde cedo as crianças com isso, né? Tanto na escola como em outras atitudes boas de um bom cidadão, né? Acho que manter a praia limpa e o meio ambiente bem preservado, acho que é importantíssimo para o nosso desenvolvimento, né? O diretor do Instituto do Meio Ambiente de Jaguaruna, Wilson Teodoro, se colocou à disposição para outros mutirões. Mas aí pode estar dando um grande apoio aí em questão de luvas, sacos de lixo, né? E sempre apoiando, incentivando as pessoas para que deixe o nosso meio ambiente sempre limpo. Principalmente as praias. Hoje começamos aí esse mutirão aqui na Praia de Jaguaruna. Em novembro nós vamos ter aí um mutirão lá na Praia do Camacho. Nós queremos convidar todo esse pessoal que participaram. Isso é muito bom, é uma grande preservação ao nosso meio ambiente e proteção das nossas praias. Temos que proteger as nossas praias. Temos que proteger as nossas praias.